Música Música Vontade de passar algumas horas a mais com vocês Toda essa loucura consciente me atrai E é tamanha sede, tamanha sede e não cessa Por fim o fim da festa, minha cara, hoje é você Mas não tem problema, o problema é que vai amanhecer E a canção dos passarinhos não tem nada a ver Música Música Toda essa loucura consciente me atrai E é tamanha sede, tamanha sede e não cessa Por fim o fim da festa, minha cara, hoje é você Música 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 Música